Música Programa Religar de volta nessa segunda-feira e hoje vamos conversar um assunto um pouco mais sério estou até na honra de receber o deputado Fred Pacheco presidente da comissão de pessoas com deficiência e nós temos observado muito a luta dele uma luta muito grande porque nós temos consciência do número de pessoas que estão precisando de ajuda e não tem porque que nós temos consciência? nós somos uma entidade com 28 religiões então essas pessoas quando não encontram a assistência médica é na religião que ela procura então você pode imaginar que em 28 religiões o número de casos que a gente atende inclusive há poucas semanas nós tivemos a nossa entrevistada da semana passada a doutora Mônica que nós rezamos o tempo todo pela Ívila que era filha dela e infelizmente não deu certo teve assistência médica mas todos nós cada um na sua religião nós rezamos bastante para ela mas a gente sempre pedia a Deus que desse o que fosse melhor para ela porque a Ívila já tinha um problema de deficiência a Ívila ela ainda pegou uma meningite e a gente não sabia quais seriam as consequências e sequelas então é muito importante esse assunto muito obrigado deputado Fred Pacheco obrigado pelo convite Luzia eu estou muito feliz de estar aqui esse assunto me emociona muito sempre hoje tem dado um propósito na minha vida que eu não imaginei que eu fosse ficar tão feliz em poder trabalhar nessa causa na luta dos direitos da pessoa com deficiência hoje sou presidente da comissão como você disse aqui na LERJ e praticamente 90% do meu mandato hoje ele é direcionado para cuidar dessas pessoas que hoje vivem uma realidade de invisibilidade são pessoas que querem viver tem um direito constitucional e sobretudo nós religiosos eu sou uma pessoa religiosa sou católico e saúdo ainda mais essa iniciativa de poder conversar também e ainda tem a banda Dona vocalista da banda Dona também onde a gente consegue falar da nossa fé através da canção então ter uma iniciativa como essa para poder também expressar a nossa fé isso é um ato democrático de democracia e aí eu penso que a gente tem uma oportunidade de fazer de verdade aquilo que que São Paulo nos ensina que é fazer a oração ser concretizada em obras então eu vejo que na minha vida como evangelizador eu sempre durante muitos momentos eu falei de Deus falava das coisas do céu pregava o evangelho falava de algo que era que é a esperança viva de viver a oportunidade da salvação agora o que eu tenho vivido como deputado e é impressionante como eu sinto isso de verdade é a oportunidade de concretizar essa fé de forma muito mais profunda do que em outros momentos que eu vivi na iniciativa privada porque eu não vim da política é meu primeiro mandato e na iniciativa privada eu tive chance de fazer muitas coisas realizei muitas coisas fiz carreira mas eu acho que eu nunca fui tão realizado profissionalmente e acho que pessoalmente como eu tenho tenho me realizado hoje porque usar e aí eu falo usar no melhor sentido o poder público o poder legislativo e também em parceria com o executivo para melhorar a vida de alguém para dar esperança para uma família que que de repente em algum momento da sua história perdeu a esperança então isso dá um novo sentido traz um renovo na minha vida todos os dias então eu eu fico muito feliz em poder partilhar isso também com alegria então Fred é para quem já conhece você você é católico como você disse então você já fazia um trabalho social sim no que diz respeito a religião sim dentro da igreja que é uma coisa que todos nós fazemos como é que surgiu agora enquanto deputado como é que o que chamou atenção para isso então foi eu me lembro que quando eu recebi o convite na verdade foi assim né o meu irmão Márcio era foi vereador em dois mandatos na cidade do Rio de Janeiro e foi deputado por três mandatos e depois ele no final do terceiro mandato ele recebeu um convite para participar de um processo é uma eleição para ir para o tribunal de contas e ele estava ainda envolto naquele processo todo o Cláudio governador também católico enfim nosso amigo me convida para participar para ajudá-lo no governo considerando a minha experiência no setor privado para ajudá-lo a cuidar e a reorganizar um processo de logística e de projetos da Secretaria das Cidades então ele me disse Fred me ajuda tua experiência pode ser útil agora e conhecia bastante a minha história no setor privado e assim eu vim ajudá-lo e realmente a gente conseguiu reformular o processo de logística do programa Asfalto Presente na Secretaria da Cidade depois no Departamento de Estrada e Rodagem fui vice-presidente do DER e ali aconteceu uma coisa muito interessante a gente reorganizou enfim contratos e tal a parte sistemática operacional saneamos tudo teve um dia que eu fui no município de Guaba Grande fazer uma entrega de um trecho de asfalto aí você vai dizer assim puxa asfalto não era um hospital não era nada parece uma coisa e aí a gente estava ali o prefeito estava com a gente alguns secretários ali de obras e tal era emblemático porque eu fiquei sabendo que naquele trecho o asfalto estava sendo prometido há mais de 10 anos prometido e aquele bairro já estava ali há 40 anos então imagina 40 anos sem asfalto naquele lugar bom asfalto feito tudo bonitinho aí uma senhora depois que a gente passa ali aquele momentinho da festividade naquele local uma senhora me procura que eu não sei o nome ela não falou o nome meu filho eu quero te agradecer quero te agradecer porque o prefeito falou que você que ajudou a trazer o asfalto aqui eu moro nessa casa ele mostrou uma casa ali que ficava na esquina da rua assim por conta desse asfalto que está aqui agora Fred eu vou conseguir estender roupa no varal de novo aquilo me tocou de uma maneira eu falei sabe por que meu filho eu não consegui estender roupa no varal da poeira por causa da poeira eu tinha que estender roupa dentro do meu banheiro aí me emocionou tanto aquilo eu tinha que colocar uma lona na minha cama porque a poeira era tanta que entrava aqui dentro da minha casa agora o meu neto vai conseguir ir para a escola sem barro no pé aquilo acendeu minha mente eu falei puxa vida eu estou só cumprindo a minha obrigação hoje como servidor público usando um orçamento que é devido que é de impostos devidos das pessoas que pagam inclusive eu para devolver para que essas pessoas tenham dignidade e poder estender roupa no varal entende e aquilo foi assim puxa me deu um novo sentido e depois em seguida o Márcio foi para o tribunal de contas e o Cláudio disse para mim olha eu gostaria muito de continuar tendo pessoas de confiança na assembleia legislativa dentro do governo evidente eu sou base do governo hoje estou trabalhando unido ao governador Cláudio Castro o que você acha de ser candidato a deputado eu falei bom nunca fui mas para mim vai ser uma honra uma alegria e aí fomos para a disputa e hoje assim que cheguei como deputado a minha a minha dedicação era experimentar fazer algo para aqueles que de fato precisavam ter a dignidade devolvida e é uma obrigação do Estado fazer isso é uma obrigação do agente público garantir que de fato essas pessoas tenham essa dignidade e o trabalho com a pessoa com deficiência era uma causa já do meu irmão onde o meu irmão já trabalhava com essa com essa causa já era uma bandeira muito importante e além de todas as bandeiras que nós já entendíamos como algo inerente a nossa condição cristã então valores importantes da família da igreja e que mesmo sem fazer com que o mandato seja um mandato religioso porque não é o Estado é laio que a gente tem que manter essa questão eu trago a minha experiência como do setor privado para tentar reorganizar e ajudar o poder público agora os valores que eu acredito são são valores incontestáveis então a gente dentro do parlamento utiliza isso como uma prerrogativa para poder fazer o melhor para as pessoas e aí fui me apaixonando cada vez mais estudando cada vez mais me preparando para para ser de fato uma uma referência para que essas pessoas pudessem saber que esta aqui é a casa do povo e que eles têm de fato um representante do povo para lutar pelos seus direitos então hoje não só a pauta da pessoa com deficiência mas também a luta e o combate às drogas a defesa das comunidades terapêuticas que fazem um trabalho incrível também para a recuperação das famílias para a liberação do cuidado com os adictos enfim e eu acho que isso tem sido de fato grande motivador para eu continuar aí sim levando a palavra de Deus mesmo sem precisar falar dele porque eu acho que esse é o grande mistério as pessoas em alguns momentos eu percebo isso a a preocupação que existe e a igreja e o dono Anni fala com muita propriedade sobre isso que a política não pode se apropriar da fé e está certo eu não posso usar o púlpito da assembleia como o púlpito da igreja porque isso não é lugar para isso nós fazemos o nosso culto nós temos a missa que é feita toda quinta-feira e ali é o momento de professar a fé e eu falo também de algumas coisas da fé em alguns momentos específicos na assembleia mas há de se separar as coisas isso eu falo de maneira institucional agora eu não posso separar a igreja de mim porque ela está comigo então os valores as coisas que eu digo eu preciso falar de Deus mesmo sem pegar a bíblia e ficar sacudindo a bíblia no parlamento porque eu não preciso disso Jesus nunca me pediu isso aliás não pediu a ninguém Jesus pede claramente que nós sejamos espelho dele imagem e semelhança dele em atos concretos de vida não em palavras as palavras que os melhores quem usava extremamente bem as palavras e a bíblia é muito clara nisso eram os fariseus os fariseus eram os mestres da lei pessoas estudadas que sabiam absolutamente tudo sobre fé tudo sobre teologia e não viviam absolutamente nada e aquela senhora que estava ali na frente do do templo que Jesus fala sobre o denário e vê aquela mulher que entrega o denário tudo dela expressando que ali era a narrativa de dar o sentido de eu dou tudo para Deus e o que eu tenho é pouco mas o meu pouco eu dou para que Deus cuide de mim então eu acho que é isso Deus tem me ensinado e tem me dado oportunidade de fazer da política aí sim ao contrário eu falo isso muito no meu gabinete para os meus também eu falo olha a gente jamais deve utilizar a religião para fazer política agora a gente pode usar a política que deve ser usada sim para expressar o amor de Deus como? com os instrumentais da política não da religião da política porque a política é isso a política ela é uma ciência que deve e usada para o bem ela é extremamente evangelizadora transformadora de vidas eu quando as pessoas me perguntam mas você foi parar na política pelo amor de Deus você vai se contaminar escuta é exatamente o contrário eu tenho a oportunidade de viver a fé num lugar hostil mas o mundo é hostil se eu for pensar assim eu não vivo em lugar nenhum mais e Jesus ia no meio daqueles que estavam que eram os renegados os excluídos era lá que ele estava era ali que ele estava e que eram contra ele e veja e eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém não mas o que eu quero dizer é que eu me sinto movido a estar num local e simplesmente querer viver do jeito que Deus pede que eu viva não perfeição que Deus também longe de mim ser perfeito mas já dizia um amigo um padre amigo muito querido na minha juventude já dizia Fred tenha sempre a reta intenção de seguir o Cristo e reta intenção é isso é observar que nós somos fracos e que mesmo na fraqueza é na fraqueza que somos fortes como já dizia Paulo também é observar que mesmo diante da tempestade da vida é Jesus em algum momento vai estar dormindo mas ele vai acordar e vai olhar pra você e falar assim homem de pouca fé porque que você não espera que eu vou resolver que eu sou o senhor que é baixa tempestade que termina situações difíceis tantas situações que acontecem de tribulação e eu continuo vivendo imperfeito né servo inútil mas tentando viver esta reta intenção então eu tenho uma pergunta a te fazer mas você só vai responder depois bom você acha que foi Deus que te encaminhou para essa luta com as pessoas com deficiência mas ele só vai responder depois do nosso intervalo voltamos com o programa religário já deu para notar que ele hoje está né muito bom se deixar vão virar dois programas hein deputado Fred Pacheco eu lhe perguntei foi Deus que lhe deu essa você acha que foi Deus que te impulsionou a isso a essa CPI dos planos de saúde que não querem atender as pessoas com deficiência olha eu acho que eu acredito realmente que Deus tem me dado alguns sinais importantes na minha vida né e as missões são essas Deus dá a missão e a gente tem que abraçar e esse é um desafio que tem sido um desafio hoje da minha vida a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que é histórica para o Brasil porque nunca foi feito nenhum parlamentar conseguiu instaurar uma CPI para investigar planos de saúde em qualquer mérito nem na Câmara Federal e nem em nenhuma Assembleia no Brasil então aqui eu até agradeço muito a coragem do presidente Rodrigo Bacelar que que atendeu o meu requerimento e depois que eu colhi todas as assinaturas resolveu pautar instaurar e hoje a gente é uma realidade ela está acontecendo e está criando um grande alvoroço um alvoroço mesmo porque de fato descortindo uma série de questões que são extremamente sensíveis e que tem gente que me pergunta o que você quer com a CPI eu falo simples eu quero a verdade há um contraponto entre os planos de saúde dizendo que por conta de prejuízos precisam cancelar unilateralmente contratos de adesão de beneficiários sobretudo pessoas com deficiência e essas pessoas com deficiência recebem cartas imagina você recebendo uma carta dizendo que você é prejuízo para essa empresa depois de você pagar anos e anos do seu boleto da sua fatura e de repente inadvertidamente você abre uma correspondência e está lá Luzia Frederico olha o seu contrato é muito caro eu não tenho mais como manter o seu contrato de maneira geral estamos cancelando daqui a 30 dias o seu plano e você não tem outra opção quer dizer joga você e aí a criança muitas crianças pessoas com deficiência paralisia cerebral autismo enfim doenças crônicas raras que dependem muitas até de aparelhos simplesmente esse pai essa mãe para de dormir da noite para o dia dizendo o que eu faço ele está em tratamento muitas crianças Luzia em tratamento de reabilitação para poder voltar a falar você sabe que como eu ia te entrevistar hoje eu li uma matéria antes que eu fiquei perplexa três crianças diferentes com problemas difíceis mas que com o tempo elas deixariam de andar deixariam de falar e que morreriam sim porque nem respirar poderiam só tinha uma medicação estava bagatela de 17 milhões 17 milhões é isso atrofia muscular espinal isso eu fiquei perplexa com aquilo é surreal e aí eu fiquei pior a responsável da farmacêutica quando perguntado por que desse valor ele disse porque são poucos então nós temos que cobrar caro mesmo para poder ganhar quer dizer você está falando de vidas humanas mas aí a grande questão que hoje eu tenho levantado nas reuniões da CPI e é o que a gente fala com os gestores dos planos eu não quero fazer uma caça às bruxas eu sou presidente da CPI mas eu não e eu falo isso para eles eu falei isso na reunião por isso que eu posso dizer aqui na reunião uma das reuniões ordinárias eu disse isso aos representantes nós não queremos fazer caça às bruxas e nem palanque não agora veja só o que a gente não pode mais é escutar uma narrativa de que o plano está quebrado de que essas pessoas custam muito caro que a regra do que a gente chama de mutualismo que é o mutualismo são as pessoas que não usam e pagam justamente para que outros que usam mais possam usar então a regra do mutualismo não está sendo cumprida a responsabilidade social dessas empresas não está sendo observada realmente existe uma uma ideia de se olhar para essas pessoas como uma grade um número uma linha na sua no seu budget de lucro de receita e lucro e tal de que não está batendo deve estar no vermelho quer dizer não isso eu disse para eles gente nós precisamos agora olhar tem criança que pode morrer amanhã não agora se você for lá e tirar o home care dela se você parar se essa criança não voltar ao tratamento amanhã ela ficar uma semana sem o tratamento ela vai parar de andar isso é real se esta criança não voltar a fazer o tratamento que ela fazia com a fona ela vai parar de falar ela vai voltar a comer batata frita porque antes ela tinha seletividade alimentar e essa criança que agora voltou a comer verdura porque estava fazendo um tratamento vai voltar a ter crise essa criança estou falando casos reais estou lembrando aqui de situações reais pessoas que você está convivendo que eu estou convivendo vai ter o caso da criança que estava indo na escola normalmente a mãe estava dormindo o pai estava dormindo e porque parou de fazer o tratamento chega na escola na porta da escola tem crise e fala não quero entrar e aí a mãe perde o trabalho porque tem que voltar para casa com o filho e você está achando você está tendo uma resposta dessas reuniões com os planos de saúde então aí a grande questão é que a CPI ela é um instrumento que nos possibilita pegar essa resposta por que que eu vou dizer isso essa luta não começou agora estou desde o ano passado fazendo audiências públicas onde a gente convida e convidou vários representantes para conversar pergunto vieram? claro que não durante as audiências públicas que fizemos ninguém queria conversar estão vindo agora por causa do barulho a CPI ela é um instrumento legal que nos dá a possibilidade até de fazer uma convocação com condução coercitiva por exemplo então se a pessoa envolvida no processo não quer dizer a verdade a gente pode utilizar instrumentos para fazer com que ela compareça mas não pode fazer com que eles aceitem é isso não eles precisam estar ali e são comprometidos com a verdade porque quem participa de uma CPI é testemunha então está ali comprometido em dizer a verdade precisa dizer a verdade então assim mais uma vez eu não quero e eu falo isso para os meus pares para os deputados inclusive para o relator para a vice-presidente e tal da CPI que a ideia é a gente ter desse desse instrumental que é a CPI um relatório propositivo que venha dar uma solução e que quem sabe talvez seja a utopia da minha cabeça mas eu penso longe que seja um ponto de partida para uma solução para o Brasil porque a grande verdade é que o problema não está no Rio de Janeiro hoje a gente está conseguindo a CPI mas esse problema é nacional esse problema todos os estados estão enfrentando cancelamentos unilaterais dos planos mas Fred você tem noção que você se tornou a boia de muitas páginas eu sei você tem noção disso é o pessoal está que eles agora a esperança deles está voltada para você eu eu coloco isso com muita humildade assim eu acho que essa é a minha missão de verdade hoje a gente tem participado de muitas audiências também ainda essas reuniões você tem participado de caminhadas manifestações e eu acho o seguinte também não existe solução mágica Luzia eu falo isso muito para cada um dos pais e das mães essa é uma solução complexa porque o problema é complexo eu não sou contra o emprego e nem quem pensa o seguinte poxa então quer dizer você vai ficar batendo nos planos de saúde não calma os planos de saúde são empresas que também geram empregos que também tem relações comerciais isso é importante para o Brasil você buscando um acordo uma ponte eu quero uma solução eu quero uma solução que fique boa para todos o que não pode é você usar a tua a tua potência comercial grande da grande massa do plano de saúde para menosprezar oprimir aqueles que não tem voz pelo que eu entendo você não quer que eles sejam apenas um número é isso quer que eles sejam tratados como seres humanos como deveria ser você acabou de dizer uma questão que eu falei isso responsabilização humana eu disse isso ao presidente das associações o que precisa agora é que vocês tenham de fato um olhar humano e eu relato os casos para que eles tenham essa visão às vezes a pessoa que está do outro lado com os seus gráficos cheios de números não conseguem sentir a dor e a empatia se não se colocar no lugar do outro se não ouvir o relato de uma mãe que está e com fotos e vídeos de um filho que está acamado por exemplo fazendo um tratamento com uma doença extremamente rara e que recebe a notícia que não vai mais receber os embolsos e que não pode mais fazer o tratamento e que a fisioterapia vai parar e aí por conta da fisioterapia tem que fazer uma cirurgia para readequar a coluna quer dizer o presidente de empresa tem que ver isso vender a única casa que tem o único carro que tem que não vai adiantar porque esse dinheiro vai acabar entende então vai adiantar é uma bola de nove uma bola de neve 17 milhões de reais eu não consigo imaginar era desse tamaninho assim entende é uma dose única e ele dizer que é proposital não faz sentido são poucos doentes gente o que é aquilo é uma falta e aí eu digo é falta de humanidade e essa falta de humanidade eu acho que somos e aí eu acredito no ser humano eu acredito eu acredito que eu vou conseguir pelo menos essa será a minha luta olhar nos olhos de um presidente dessas grandes empresas e falar assim olha isso aqui vem comigo percebe sente um pouco da dor você não vai conseguir sentir o que essa mãe está sentindo mas se você escutá-la ouve o que ela tem a dizer mas ouve o que ela está passando ouve o relato dela que acorda no meio da noite com barulhos surdos de batida quando ela entra no quarto o filho está batendo a cabeça na parede Luzia sim tendo uma crise batendo a cabeça sangrando isso não é isso eu não estou fazendo aqui você que está me acompanhando e que você tem uma realidade como essa não estou fazendo sentimentalismo não isso é real nós sabemos as mães acordam tentando dormir às três da madrugada assustadas com barulho e quando vai ver o filho está em crise porque parou de fazer a terapia vou te dizer por que você é nosso convidado e por que nós sabemos nós realizamos um congresso dois anos atrás e trouxemos o Lama que é um budista e que foi quem implantou no Albert Stein e também no Hospital das Clínicas tratamento com a fé para quem quisesse as pessoas não entendem que tem mães que estão com filhos no Inca por exemplo elas moram lá há dois três anos é isso então essa pessoa não é só o doente que precisa desse tratamento da fé é isso também mas principalmente o acompanhante porque ele já estressou ele já chegou no limite ele precisa de ajuda isso é uma coisa que acontece muito eu percebo e aí eu nós mudamos um pouco assim que eu assumi a presidência da comissão Luzia você falou uma coisa importante a comissão da pessoa com deficiência ela a prerrogativa importante assim a função dela é análise de projeto de lei né relativos a pessoa com deficiência mas eu mudei um pouco isso com a autorização do presidente Bacelar hoje a comissão é um lugar de acolhimento as pessoas as mães e pais vêm aqui na LERJ vão lá na sala da comissão pra falar pra serem ouvidas pra pedirem orientação maior de vezes uma orientação jurídica nós temos um advogado belíssimo advogado Charles pessoa cega pessoa com deficiência mais um advogado incrível sob a coordenação da Yolanda Hermógenes que é uma conhecedora também da causa da pessoa com deficiência trabalha mais de 30 anos no assunto enfim nós temos um time competentíssimo pra ajudar dar instrução falar olha porque as vezes a pessoa por exemplo não sabe o seu mínimo direito sim e aí não sabe com quem conversar não sabe com quem falar e eu falo assim pois o seu lugar é aqui a comissão é o seu lugar então ela liga ela pergunta ela quer saber ela quer receber uma orientação ela vem aqui e as vezes a gente as vezes a gente diz não também isso aqui a gente não tem você está errada você não tem esse direito você não tem isso não tem aquilo então a gente acaba sendo também esse lugar o gabinete é exatamente assim as pessoas mandam mensagem me acionam vão no gabinete conversam e eu tenho recebido esse feedback Fred pela primeira vez alguém está me ouvindo pela primeira vez alguém me disse que eu não tenho esse direito mas alguém me respondeu teve uma resposta teve uma resposta né e isso é uma coisa que não só eu e assim quem trabalha comigo tem que dar resposta Luzia eu assim tem que atender a pessoa tem que dizer tem que dizer olha eu não posso atender agora mas eu vou atender depois eu vou te e assim todo mundo se você entrar na comissão entrar no meu gabinete quem trabalha comigo se eu souber que não ficou sem responder claro pode acontecer um problema mas por por uma questão de ofício assim eu faço porque é meu jeito de fazer não é não é meu jeito de fazer e eu espero que não seja de quem trabalha infelizmente nosso programa não é tão grande por isso que eu disse que tinha que ser dois programas eu volto mas em primeiro lugar eu gostaria de dizer a você o seguinte religar e coloca à sua disposição todos os religiosos para que possa ter o acolhimento com essas famílias porque eu sei o quanto é necessário quanto é desesperador então eu tive um irmão durante quatro anos doente eu sei que tem horas que você não tem para onde ir você fica em desespero então eu quero colocar e sei que posso também colocar a comissão diálogo e paz criada pelo cardeal do Rio de Janeiro Dom Ananis João Tempesta para o acolhimento dessas pessoas a outra coisa é que essa jornalista quer dizer para você que o que você precisar eu agradeço você pode pedir porque eu vou falar com todos os meus colegas jornalistas e nós vamos ajudar você a mexer com isso muito bom nós estamos falando com a coisa mais importante que existe seres humanos então eles tem que ser tratado como seres humanos a resposta que eu ouvi ontem não me caiu bem o dinheiro não pode ser mais importante do que uma vida mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre essa luta eu quero mais uma vez agradecer a toda a sua audiência e dizer que não desistam a esperança não pode morrer quem pede esperança pede a vontade de viver então que nós todos cada um fazendo a sua parte nós possamos ser agentes transformadores e iluminar que a gente possa de fato iluminar essa terra que precisa tanto e de fato deixar um legado que é isso que a gente veio aqui para fazer e é assim que eu entendo hoje então sigam sempre em fé não desistam esperança e Deus está cuidando de tudo e nós convidamos você a voltar aqui assim que essa CPI terminar trarei boas notícias então tá bom bem aqui nós vamos terminando o programa religare de hoje que foi um programa muito importante gente vamos cuidar vidas humanas importam muito então por mais que o dinheiro tenha que contar ele não pode sobrepor a vida humana então todas as pessoas que estiverem lutando por seres humanos nós vamos entrar para ajudar e ajudar de verdade bem e eu espero vocês aqui toda segunda-feira às 20 horas programa religare aqui na TV Alerte o canal do povo e aí Legenda Adriana Zanotto